Eu recomendo a verdade, viu? Porque agora eu tô com essa sucesso e é uma marcha para os corações E a partir de agora Com vocês O BEM Assim, minha filha O BEM E o que eu quero fazer assim? O BEM 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 Ninguém tem papai Seu espacinho Se recebeu, aceita, é triste Se beija, se vai dizer um desadinho Eu não sei o que é só Aceita a luz do celular e a casa da rua A luz do celular atinada A forma de três corações, todo o sangue da dor Uns não sabem o que os outros pensam quebendo Alô, penteco, alô, penteco As resistências Quando eu sei, falo que se serve Eu não parei, eu não parei Se você não beija-feira Mestre os olhos e fechos com a boca Eu não parei Em seus braços, em seu cabelo Oração mais tímido, para que você me tira com o estilo Eu não quero viver em seus pais O que diz o que faço, e você só pra mim Eu não quero mais compartilhar em seus pais Eu não quero mais compartilhar em seus pais Amém. 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 Hoje eu vou te ouvir E eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Fiquei sinistro Airo é o ponto Quando eu me encontro com alguém Pra me salvar Eu te ensaio, os meus pensamentos E meus sonhos Eu te ensino Eu te ensino Eu te ensino E os filhos de Deus Deixa eu ir atrás E as minhas graças de Deus Eu vou te acionar Eu vou te acionar Eu estou bem até de meio comigo Eu vou te acionar o seu beijo Eu vou te acionar Eu vou te acionar Eu vou te acionar Eu vou te acionar o meu amor Me deixa pra te respirar Não é de vontade Não é de vontade Se um dia é vontade Eu vou amar Se um dia é vontade Eu vou amar Vamos fazer isso aí, meu amor 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 Vem me ajudar Vem me ajudar Ao fim Quando eu acordo Seis que nos teus bem E o calor de cada vez Eu fico sozinho Eu fico Se você não passar Duvidar E não vou agora Eu vou chorar Eu fico sozinho Eu fico sozinho Se você não passar Dovidar Eu fico sozinho 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 Amém. Nada se compara a ti